Ai, ai, ai! Ai, meu Deus, eu juro que eu não vi a força quando eu desviei. A gente deu um banho numa mulher e numa criança. Vou voltar, né, pra pedir desculpas. Vai, olha aí, eu vou dar ré. Vai. Mãe, molhou meu vestido novo. Bela recepção, hein. Ah, não, Rafael, chorar agora não. Chorar agora não que não vai adiantar nada. Mãe, mas era meu vestido novo, que droga. Tá bom, eu sei que seu vestido era novo. Também sei quanto custou, mas o que você quer que eu faça? Você quer que eu vá correndo atrás daquele carro? Vem, bora procurar um táxi. Aqui vem indo olhando pra nossa cara, velho. Vem. Já que elas foram? Pergunta aí, pergunte. Já foram, Leana, vambora. Valeu a intenção, vamo. Não, 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 não. Por favor, não encosta no estampamento. Eu acabei de vir do Lava Rápido agora mesmo. Tá, 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 tá. Desencosta. Dília, desencosta. Eu vi o que aconteceu. Foi um conversível prato. Esse pessoal quando vem na cidade, você acha dono dela. Mãe, molhou meu vestido. Ah, Rafael, pelo amor de Deus, para, minha filha, de choramingar. Para. Meu vestido novo. Para. 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 Ai. Ó, ali. Com aquele carro ali, ó. Duas folgadas. Aquele rapaz ali dentro é meu primo. Dá uma buzinada aí, moço. Ó, seja simpática com a família que a gente vai ter que ficar na casa deles, hein. Nem conheço eles direito. Não é possível. Eu tenho que lembrar. A gente esteve aqui uns três anos. Tudo bem. Só seja simpática e pronto. Não precisa lembrar, não. Acho que ele não ouviu. O moço cozina de novo. Pssiu. Flavinho, ó. Só um minuto. Sou eu, primo. Bora. Ah, quanto tempo, prima. O que aconteceu? Ah, não, nada. Um carro passou, jogou água na gente, mas tudo bem, já tá secando. É a Rafaela. Caramba, como você cresceu, garota. Vem cá, vem. Dá um beijo aqui no primo. Dá um beijo no primo, chorona. Tá vendo? Ela viu a viagem inteira falando de você, falando que tava com saudade, agora tá aí toda boba, envergonhada. Dá um beijo no seu primo. Gente, vocês vão ficar ou vão continuar? Onde é que vocês estão indo agora? Ué, como assim? A gente vai pra sua casa, eu liguei pra ti, eu combinei. Eu sei, minha mãe me falou que eu não me toquei que era hoje. Eu aproveito o táxi e levo vocês até em casa. Tá, tá. Ivete, segura as pontas aí pra mim que eu volto aqui em casa e já venho, tá? Pode deixar. Pô, eu só queria entrar, melhorar um pouco o cabelo, secar melhor a roupa. Eu não quero aparecer na tua casa assim. Que isso, Dora? Não tem ninguém lá em casa, tá todo mundo no trabalho. Ótimo. Vamos. Dá bem aí, Ivete.